E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje com Virtua Tennis 4, tra, tra, falei tra, tá? Pra o seguinte, eu planejo gravar aqui o World Talk, que é tipo um rumo estrelato, o modo carreira jogador, pra quem tem jogo de futebol, tá? Você vai criar seu próprio tenista e, né, seguir sua carreira. Tem aqui o modo arcade, que seria um torneio normal, uma competição, né, tal, e tem uma partida normal. A partida normal está aqui no card, tá? Você pode conferir aí, gravei alguns anos atrás. E hoje vamos no arcade, cara, até perder, tá? Vamos nessa, nível normal, nível normal aqui, galera, já é difícil pra caramba. Não no início, mas quanto mais você vai vencendo, o pior vai ficando, né? Eu tinha o Virtua Tennis, não era nem o Virtua Tennis, cara, mas o 2 ou 3, se eu não me engano, eu não lembro agora o nome do jogo, tá? Mas de tênis e lá da... dos anos 2000 e etc. Tem aqui um dos três, tá? Bom, eu vou escolher aqui, cara, a Venom Williams, tá? E vamos nessa. Já assisti muito tênis na época do Sport TV e tal. E vamos lá. Eu acho que são quatro partidas, não sei. Ana Ivanovich. Vamos nessa. Vamos lá. E as motos estão passando, fazendo barulho. Que negócio, hein? E... Aqui é o primeiro ponto. Uh! Show de bola. Vamos lá. Galera, eu tô rodando aqui na Itaugra Pics 2000 no talo, tá? É muito leve esse jogo. Pesa acho que uns 2 gigas. Toma. Toma essa pancada. Eu tinha um jogo de tênis, só que... Tanto profissional como underground, né? Toma aqui. Toma. Toma. Show! 30 a 0. Vou tentar um Ace aqui. Olha lá. No mesmo canto. Show! Tem outras câmeras, galera, também. Deixa eu ver. Acho que é aqui, ó. Peraí. Como é que seleciona? Tem essa. Tem essa. Eu vou usar essa daqui por um momento. Olha só. Toma. Toma aqui. Show! 40 a 0. Ah, não. Conseguimos já. Toma. Toma essa. E essa pancada aí? Show! 15 a 0. 15 a 0. Vamos lá. Toma essa pancada. No mesmo canto, ó. No mesmo canto, ó. No mesmo canto. Agora no outro, ó. Abriu. Show! Esse silêncio que fica, pessoal, no jogo, acontece também na realidade, tá? Eu não sei se ficaria, não lembro, se ficaria alguma música de fundo. Toma! Voltou. Toma essa pancada. Eu não sei se ficaria alguma música de fundo, mas acredito que não. Show! Eu acho que agora é o saque match point. É isso mesmo. Saque para vencer. Estamos quebrando o saque aqui. Não! O botão não funcionou, galera. Tem quatro teclas. Eu só não lembro para que funciona uma delas, tá? E essa pancada aí? Toma! Eu sempre espero a bola quicar, porque senão o saque não sai tão legal. A batida, né? A devolução. Toma! Aqui! Show! Vencemos! Aqui eu coloquei os controles semelhantes ao FIFA 14, por exemplo. Aqui tem o I, o K, o J e o L. Só que o K aqui não funciona. No caso funciona o I, o J e o L. Agora eu quero trocar a câmera, deixar aquela outra, né? A daqui, ó. Um pouco mais acima. E... Toma! Falte. 204 quilômetros, mano. Toma! Toma aqui! Olha só, vou tentar bater com as outras, ó. Manda fraca. A daqui ela manda para cima. E é arriscado você bater desse jeito aí, velho. Assim, ó. Quando vem alta, pode acontecer isso aí. 15-0. Então, tentar um Ace aqui. Não foi. E cada tenista, pessoal, tem uma característica, tá? E outra coisa. Quando vocês viram aquela batida que eu... Acabei dando com muita força e tal. Que rolou meio que uma cutscene. É como se fosse um... Botasse uma força a mais e tal. Uma super batida, tá entendendo? É um pouco mais difícil de... Rebaterem de volta. Só que não é nada roubado, entendeu? Toma! Show! Vou tentar botar aqui, ó. Show! Esse, pessoal. Manda! Aí, ó. Nossa, mano. Eu tô confundindo o botão, mano. Tá. Toma. Olha lá, ó. Olha esse som. Toma aqui, ó. Ih, conseguiu devolver. No meio. Toma aí. Toma lá. Como não aparece a barrinha aqui, eu não sei qual é a força que vai, tá? Mas acho que varia muito da bola que vem de lá pra cá e do modo que o tenista bate. Toma! Toma aqui, ó. Mano, tá complicado demais. Agora sim, pessoal. Você comprando o jogo, você joga ele online, tá? Só que eu não sei onde é que vende. Eu acho que talvez na Steam, talvez venda ele. Show de bola! 30 a 15. E as coisas estão começando a apertar devagarzinho. Olha lá. Vocês estão vendo que a daqui tá lutando... Lutando, ó. Lutando, mano. Ela tá jogando muito mais do que a anterior. Vamos lá. Podemos acabar com a partida agora. Toma! Toma aqui. Toma ali. Pegou bem. Show! Vencemos! Vencemos! Vamos lá. Só passou oito minutos, hein? Temos mais duas partidas... Acho que é três, né? Quatro seria uma fase de grupo. E a última seria a final contra um cara lendário ou algo do tipo. Agora deixa eu colocar na outra câmera, que pra mim é melhor. Que é a câmera da TV. Fora! Olha isso, véi. Ih! Começou. Começou a ficar difícil. Eu acho que se a gente perder, já era. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Vou começar a ficar mais calado, porque... Tá complicando já aqui. Toma! E agora? Show! 15-0! Tentar um Ace aqui. As vezes você bater no mesmo canto que eles, engana a máquina. Como pode também te enganar, né? Então... Toma! 30-0! E... Toma! Show! 40-0! Agora eu consegui bater mais forte, é? Show! Vencemos o primeiro game. Show de bola! Vem lá! Vem lá! Toma! Toma! No mesmo canto. No mesmo canto que ela, ó. Agora eu capricho aqui, ó. Show! 15-0! No mesmo canto. No mesmo canto. Só lá, ó. Agora eu capricho aqui, mas não foi muito bem. Ih, rapaz! Quando a bola vem fraca... Aumenta muito a possibilidade de você dar uma... Uma batida mais forte. Nossa, mano! Não é isso! A torcida gritando, uau! Toma essa batida! É aqui, ó! É aqui! Show! Tem Venom Williams e Serena Williams. Eu não sei se elas são irmãs, só que parece bastante. Toma lá, ó! E ela tá com um especial pra bater bonito, hein! Toma lá! Show! Chega a bola! Toma lá! Toma lá! Boa! O próximo ponto que eu vou fazer é acabar a partida. Ih, levantou bem! Toma! No mesmo canto, ó! Toma! Foi no meio e... Ela vai bater pra cá! Vem, vem correndo! Isso! Toma lá! Toma lá! Toma cá! Mandou pros... Nossa, velho! Não! Show de bola! Vou... Toma! Nossa, sensacional! Toma essa pancada aí agora pra matar a partida! Show! Vencemos! Sensacional, mano! Cumprimenta! Que é isso, hein! E agora tem a quarta partida em Nova York. Ainda tem a última, mano! Vamos até a última! Nada, manhinha! Tô ocupado aqui! Galera, deu um corte aí no vídeo ligeiro que manhã me deu um grito! Vamos nessa! Semifinal seria? Agora vai ser umas complicações! Ó! Toma lá! Show! 15-0! Toma aqui! Hum... Vai! Show! 30-0! Quero chegar na final, velho! E ganhar pela primeira vez! Obrigado por esse presente! 40-0! Toma! Toma aqui! Show! Primeiro game! Nosso! Quebrar o saco agora, hein! Nossa, mano! Olha a batidinha que ela deu! Eu tinha esquecido que dava pra fazer aquilo ali! É aqui, ó! Hum... Errei! Acertei! Acertei! Show! 15-0! Olha essa batidinha que ela dá! Olha o efeito! Porém... Pode ser estratégia também da máquina! Matrix! Vamos lá! Show! Vamos nessa! Na gameplay, tipo, roda 60 e na cutscene é 30! Mas é padrão, tá? Do jogo! Vou dar uma batidinha, ó! Toma! Toma aqui, ó! Tomou! Nossa! Eu tava muito lá na frente! Ó! Fiquei mais atrás e agora... Toma! Nossa! Tá duro, hein! Ih, rapaz! Toma! Toma! Show! 40-0! Sem tomar nenhum ponto! Essa semifinal tá até boa! Vamos lá! É pra matar o Ju! Toma! E... Toma! Toma aqui! Conclui! Show! Vencemos! De novo! Pessoal, cada vez mais eu tô ficando calado, velho! Porque o jogo tá exigindo já uma performance nossa aí! Isso! Chegou! Ih, rapaz! É contra um cara! Me expliquem isso aí! Esse cara é roubado! É roubado! Contra um homem, não tem sentido, mas beleza, né? Toma aí! Toma! Show! Vamos nessa! Tô preocupado aqui com o barulho de ambiente, pessoal! Toma! Nossa! Ih, o que é isso, velho? Show! Não, não, não foi ainda! Toma! Toma aí! Ó, ó, ó! Cai dentro, cai dentro! Show! Ponto nosso! Esse cara é muito chato jogando, velho! Ó, bate fraco, ó! Toma aqui! Que é isso! Vai pra fora! Ih, foi pra fora! Vamos tentar de novo! É aqui, ó! Quase tomou ponto ali, hein! Com ele eu tenho que jogar no meio, eu não posso ficar no lado, mano! Se não, eu tomo! Toma! Show! 40 a 15! Ganhando o primeiro é muito importante, velho! Toma! Toma! Game nosso! Vamos ser campeão, velho! Eu quero ser campeão! Toma! Capricho! Capricho! Toma lá! Toma aqui! Toma ali! Toma lá! Aqui, ó! Ele conseguiu ir! Aqui você não consegue! 15 a 0! Vamos lá, velho! Quebrando o saco! É o barulho aqui em casa! Ih! Não! Nossa! Olha isso, ó! Não vai afobado, não! E toma aqui, ó! Não! Tomei! Tomei! 15 a 15! Vamos lá! E o saco dele é bem no canto, mano! Toma aqui! Toma lá! Chega na bola! Ah! 30 a 15, velho! Vamos lá, vamos lá! É porque o saco dele já é... Num planejamento terrível, tá ligado? Tipo, a máquina ali vai bater aqui, nesse canto... Aí o computador já é... Ó! Toma! Show! 30 a 30, velho! 30! Toma! Não, velho! Precisamos desse 40 pontos, mano! Pessoa que vai bater lá, hein! Mano, precisamos desse 40 pontos, velho! Toma! O que é isso? Não, não, não! Aqui, aqui, aqui! Show! Não, não, não! Ah! Tá, tá, aí, tá! Nossa, pessoal! Você vai bater onde? Já vai bater aqui, ó! Toma! Toma! Uai! Tomou! Ah, tocou no mesmo canto que eu! Nossa, tá duro isso aqui, hein! Não! Ah! Ô, velho! Tá! Mano, é complicado demais ver esses caras, velho! É aqui, ó! Pega! Inútil! As vezes, galera, aparece um cara, tá ligado? Num, num, num... Numa quadra de tênis, obviamente, imaginária, toda bonitona mesmo e tal. Mas eu nunca consegui vencer. Toma! Toma! Show! Show de bola, cara! Cada ponto aqui agora é... É um prêmio! Hum! Toma! Que capricho! Ah, não foi! Nossa! Ó, ó! Fiquei no meio, ó! Nossa! Não deu, cara! Não deu! Ah! Tá! Aqui, ó! Nossa, mano! Toma lá! Só não pode... Só não pode errar, velho! Toma lá! Toma aqui! Toma ali! Tá começando a esquentar aqui! Show! 40 pontos! Pra matar o jogo, cara! Pra matar o jogo! Toma! Mata o jogo! É agora, é agora, é agora, é agora! Ah, não foi, cara! Nossa! Onde o cara jogou essa bola, mano? Impegável! Impegável! Toma esse ex! Ah, aqui você não pega! Aqui você não pega! Campeão! Show! Que isso! Nossa, até comecei a esquentar aqui, cara! Ah! O pessoal tá aí em cima no card e tal, no primeiro vídeo que eu grave desse jogo! Congratulations! Congratulations! Tá aí, cara! Se a gente joga com homem, a gente não jogaria contra mulher nenhuma, né? A gente só perdeu um game que foi pra ele, hein? Show de bola! Tá aí, por enquanto não tá pulando a cena, então, né? Galera, deixa o like se você gostou, como é que você achou, se inscreve no canal, tá? Assine o sininho para novos vídeos! Ainda vou jogar o... Vou gravar o modo carreira, né? O World Toe! Pra vocês! E, nossa, cara! Campeão em vídeo! Obrigado! Alguma coisa... Tá! Eu esqueci! Então, valeu, galera! Falou e até a próxima!